Presta atenção no que eu vou te dizer aqui, você está proibido de ouvir esse estilo de hino sem antes saber da verdade, ver a verdade que eu vou te dizer aqui nesse vídeo A pregadora Helena Tanuri, ela falou sobre o hino de Aline Barros e isso causou uma grande revolta nos ouvintes, nos fãs de Aline Barros, entre outros cantores só que eu já começo esse vídeo aqui dizendo o seguinte, a Helena está 100% correta não há erro, não há crítica destrutiva naquilo que a Helena falou e eu quero colocar vídeos aqui do que ela falou, eu quero fazer uma crítica pesada em cima desses cantores também se ela arrumou confusão com vocês, eu vou aqui complementar essa confusão se você já quiser sair desse vídeo revoltadinho, pode sair mas o que ela falou está certo, se você é homem de verdade ou mulher de verdade para ouvir e entender o que vamos aqui discutir, fica aqui eu quero esclarecer esse assunto com vocês o que devemos ou não cantar, o que devemos ou não ouvir o porquê que ouvir certos tipos de hinos, cantar certos tipos de hinos a igreja não é correto vamos aqui falar sobre isso, tem muita coisa que nós precisamos saber mas pela idolatria do povo, muitos tem medo, tem covardia de falar porque muitos daqueles que vão ver esse vídeo aqui são idólatras infelizmente são crentes idólatras antes, passei confusão com você, seja bem vindo aqui a esse canal a sua presença é um prazer para mim, eu sei que você está meio nervoso aí mas calma, que vai dar certo então para você que já deseja fazer aquela renda extra todos os meses, 5 a 10 mil reais todos os meses usando o seu celular veja isso daí atenção, agora para isso aqui, me conta uma coisa você conhece a Shopee, a Magalu e a Amazon sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular isso mesmo meu irmão Ed Fernandes descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura para você ter ideia ele tem feito mais de 5 mil reais por mês só com esse site e além disso também tem ajudado a pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online esses são os resultados de algumas das pessoas então pensando em ajudar vocês também eu falei com o irmão Ed e perguntei se ele podia direcionar vocês também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa e ele me disse que consegue te dar um mini curso gratuito que vai te mostrar tudo como funciona para você receber o mini curso gratuito é só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te responder e enviar o mini curso gratuito para você o link do WhatsApp dele está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado é só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo sério gente aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira então corre lá e não deixe essa oportunidade no primeiro comentário fixado preste atenção no primeiro comentário fixado a oportunidade única da sua vida de começar a fazer dinheiro usando a internet porque usar a internet hoje para ganhar dinheiro é quase que lei muitos estão ganhando rios de dinheiro com a internet e você aí ficando para trás primeiro comentário fixado mini curso grátis para você dito isso amigos irmãos em Cristo Jesus a pregadora fez uma crítica que eu quero que você veja aqui mas antes de você ver esse vídeo eu vou te chamar atenção eu vou colocar esse vídeo para você ver aqui logo após eu quero falar o porquê você não deve cantar aí algumas músicas você está proibido de cantar algumas músicas sem saber da verdade eu quero trazer algo forte para você mas veja isso daí nós estamos com a nossa adoração com Deus tão comprometida que até as nossas canções elas falam mais de nós mesmos do que da majestade de Deus eu estou falando isso gente com todo o temor do meu coração eu vim aqui para servir vocês e não é uma característica de uma duas igrejas não todas as igrejas em que eu entro eu entro em todas as igrejas de denominações diferentes igrejas reformadas, igrejas pentecostais, igrejas renovadas, igrejas tradicionais e eu tenho ficado muito preocupada porque as músicas são boas as músicas são inspiradas pelo Senhor, pelo Espírito Santo eu creio, os artistas e os compositores cristãos estão compondo músicas lindas mas a gente está cantando elas fora de hora tem músicas que são para ministrar a nossa alma quantas vezes gente quantas vezes o bálsamo do Senhor veio sobre a minha vida ouvindo Ludmilla Ferber quantas vezes eu estava a ponto de chutar o balde aí eu vou lá aguenta firme, não desista continue a lutar as crises e as dores acontecem mas chega uma hora onde elas têm seu fim eu estou contando contigo gente, é maravilhoso isso isso é bálsamo mas isso não é para ser cantado na hora do culto não gente e a gente está tão perdidaço que por exemplo aquela música que a benção se derrame até meu isso é música para a gente abençoar um ao outro e os crentes estão assim que a benção se derrame o que você está de mão erguida e fechada? é para você cantar para o seu irmão você está abençoando o seu irmão a gente está tão perdida que a gente canta a música que está fazendo sucesso e ainda fala levanta suas mãos mas a música não é de adoração não é para fechar o olho nem para levantar a mão é para cantar para o irmão gente, o que é culto? culto é quando a igreja do Senhor se reúne para fazer no coletivo o que a gente faz no privado e no meu devocional eu leio a Bíblia eu oro e eu canto uma música para o Senhor eu rasgo meu coração diante dele aí o culto é quando a gente reúne com a igreja para fazer isso no coletivo olha que coisa tremenda culto a gente não assiste culto a gente presta eu vou assistir o culto não, amado você não vem assistir o culto você vem prestar o seu culto e qual que é o período do culto que você efetivamente presta o culto? na hora do louvor da adoração na hora do ofertório aí a hora do louvor da adoração é a hora da igreja coletivamente adorará e aí a gente canta sobre nós gente, é sutil vamos pegar um exemplo aqui de hoje à noite porque eu não estou falando de vocês não o fogo não me queima nas águas não vou afundar pois estás comigo não estou sozinho eu estou guardado no esconderijo pois estás comigo não estou sozinho tudo bem? temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha seu nome é Jeovagiré irás prover de novo eu creio em ti gente, essa música é linda ela é maravilhosa ela proclama que Deus é provedor ela proclama que Deus vai atravessar com a gente os vales mas ela está falando sobre mim vocês entenderam a sutileza? o diabo não vai roubar a adoração de Deus de uma maneira óbvia vai ser sutil ele vai pôr nossos olhos em nós mesmos gente, é sutil é sutil mas está roubando a nossa adoração a Deus debaixo do nosso nariz ao único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder ao rei dos reis consagro tudo o que sou de gratos transborda o meu coração a honra a glória a glória a força quão grande é o meu Deus cantarei cantarei quão grande é o meu Deus é isso eu não preciso falar nada pra vocês a atmosfera muda a atmosfera muda gente não é sobre canções antigas porque tem muitas canções atuais que falam sobre a majestade do Senhor vão ter os momentos especiais uma ministração especial às vezes o pastor está orando pessoas estão vindo ao altar pessoas feridas aí sim aí vai caber uma música pra gente falar que nós carregamos a marca da promessa que o Senhor vai nos levantar você vai poder cantar recebe a cura e é maravilhoso e Deus vai fazer coisas lindas mas o culto é pra Deus o culto é pra Deus pois bem pra você que conseguiu chegar até aqui eu já vou te dizer porque que você está proibido de cantar esses tipos de hinos esse tipo de música sem saber a verdade hoje em dia os hinos cantados por Aline Barros Maria Marçal entre outras cantoras aí Damaris outros cantores que eu nem sei quem são são hinos que falam mais do homem do que de Deus são hinos que é quase que Deus implorando quase que Deus sendo o mordomo do homem Deus adorando o homem infelizmente é isso que eu vou fazer na sua vida eu vou abrir portas porque só clamar que eu vou estar aqui é só se gritar que eu vou chegar correndo pra te socorrer e pronto porque que a pastora faz uma crítica a músicas que são cantadas hinos que são cantados dentro da igreja porque o culto deveria na teoria na teoria deveria ser o lugar de adoração ao Senhor e hoje não se tem mais hinos de adoração o que que são hinos de adoração hinos que coloca Deus no centro de tudo não é eu falando não é Deus falando pra mim que é só eu precisar dele que ele vai vir correndo é que eu sou uma árvore cortada não é Deus falando pra mim que tudo que eu pedir ele vai abrir a porta não é você adorando a Deus acima de todas as coisas por exemplo um hino de adoração maravilhoso outro hino de adoração tremendo entre outros por exemplo hinos da harpa que são adorações profundas uns tempos desses foi um suposto cantor que não cantava porcaria nenhuma tem uns tipos de cantores que vão na igreja cantores que não são cantores que só quer cantar mas não sabe cantar cantando aquela música do Alisson só vê as fotos que a gente posta só vê os lugares que a gente canta não é música de se cantar gente isso não é hino de se cantar dentro de uma igreja que tipo de hino é esse que você canta dentro de uma igreja que fala sobre você sobre a sua vida a sua experiência como um artista gospel as pessoas perderam totalmente a noção das coisas o culto já não tem mais a presença de Deus porque o homem não adora Deus é Deus entre aspas adorando o homem é Deus implorando para o homem voltar para a sua presença é Deus implorando o homem para adorá-lo eu não conheço esse Deus que esse povo conhece não eu não conheço esse Deus que esse povo conhece um Deus que implora um Deus que só serve na hora da dificuldade das pessoas que lembram de Deus são hinos que colocam o homem como um bibelocinho como centro do coração de Deus a fraqueza de Deus cadê a adoração aí quando a pastora fala a pastora até é errada aí tem cantor cantores aí palhaços artistas que vai criticar a pastora que vai criticar quem falou a verdade mas é a pura verdade culto é lugar de adoração a Deus não lugar de adoração ao homem para de palhaçada vocês estão errados qual o tipo de hino que nós estamos proibidos cantar deixa eu explicar esse aqui esse título foi só para te chamar atenção mas se eu pudesse proibir se eu tivesse autoridade para proibir alguma coisa eu proibiria hinos que colocam o homem como centro de tudo hinos egocêntricos o homem é o centro de tudo eu proibiria esses hinos de ser cantado dentro das igrejas porque culto é lugar de adoração ao Senhor se você quer ouvir um hino na sua casa se você quer ouvir um hino no seu carro tá bom mas dentro da igreja vamos se reunir para adorar o Senhor vamos parar de colocar o homem no centro de todas as coisas o homem é fraco é falha é nojento vamos priorizar a Deus queridos eu não tenho autoridade nenhuma para te proibir escutar nada mas vamos chegarmos dentro como tivermos em um grupo dizendo que vamos oferecer um culto ao Senhor vamos oferecer um culto ao Senhor vamos oferecer adoração ao Senhor é isso que a pastora estava dizendo ela não está errada gente mas enfim comente a sua opinião é isso que eu quero